Vem concorrente, bota o capacete aí que quem tá no controle do Mandelão é o DJ Duda, entendeu? Vem, 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 taca no par trás, vem, 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 taca no par trás, vem Com a bunda no pai, vai, joga com vontade, seta-se, concentra-se, tá ficando na vai, vem Com a bunda no pai, vai, joga com vontade, seta-se, concentra-se, tá ficando na vai Com a bunda no pai, vai, joga com vontade, seta-se, concentra-se, tá ficando na vai A novinha quebradeira na minha pé, ela tá sacando, sobe e desce, desce e sobe, sobe e desce Desce, sobe, sobe, desce A novinha que eu pra tirar da minha pãe Ela tá sacando, sobe, desce Desce, sobe, sobe, desce Desce, sobe Ela tá louca pra quem? Fala frão Ela tá louca de cerveja Joga em cima da mesa vai 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 Joga em cima da mesa Ela tá louca pra quem? Fala frão Ela tá louca de cerveja vai Joga em cima da mesa vai Joga em cima da mesa vai Joga em cima da mesa Mas essa é a Didi Duda Representa a mulherada 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 Metal Mulherada Com a centra certa, ficando na vibe A novinha quebradeira na minha p*** Ela tá sacando, sobe e desce Desce e sobe, 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 sobe e desce Desce e sobe A novinha quebradeira na minha p*** Ela tá sacando, sobe e desce Desce e sobe, sobe e desce Ela tá louca pra... Ela tá louca de cerveja Vai, joga em cima da mesa Vai, joga em cima da mesa Ela tá louca pra quem? Ela tá louca de cerveja Vai, joga em cima da mesa Vai, joga em cima da mesa Vai, joga em cima da mesa Mas essa é a Didi Duda, representa a mulherada Duda, lata, 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 Obrigado.